Bom dia, bom dia, pessoal. A passaria estragou? Não estragou. Estragou, não. Mas por quê? Porque você encapou ela, né? Perfeitamente. Se nós não encapa, não tem mais nenhuma para chocó. Estava tudo estragado. É assim, a uva começou a rosar, ela está docinha. Aí o passarinho sabe. Ele já... Se você rosar, ele pufe. Mas ali não, aí está tudo encapadinho, tudo beleza. Ai, beleza, viu? Que beleza, hein, vô? Terça, quarta, quinta e sexta-feira. Como hoje é quatro dias que tem ainda. Hoje é quatro dias. É, víssima aí. Se bem queira saber como é que é que a Lívia Rosana. Eu sei. Sexta-feira repartir. Beleza. Bom, saber que sexta-feira de tarde nós vamos apanhar as uvas. E pegar e levar para as pessoas. Sexta? Vou levar para a sua mãe, o Luís Carlos. O Maurício, ele vem e já leva. Opa. Se Deus quiser, vai estar certinho, certinho, certinho. Muito bom. Muito bom. Ih, irmão, uma uva é boa, hein? É boa demais, hein? Ó, essa uva aí é gostosa, hein? É boa. É boa, não é? Quando que você plantou esse pé aí? Hã? Quando que você plantou esse pé aí, vô? Ah, cara, você faz mais de vinte anos. Vinte anos? É? Esse pé é de uva? Está mais de vinte anos já. Você está brincando. Quanto tempo sai que você plantou esse é o uíro? É sério mesmo? Rapaz. Eu não sabia, né? Você vai plantar uma coisa assim, você tem que escolher a qualidade. Escolher a qualidade. Opa. Aí achei a qualidade boa e aí plantei aí. Opa. Tinha outro pé aí, você. Tinha? Tinha outro pé, mas nós cortemos. Cortemos o que estava estourado. Vô, e qual que é a melhor qualidade? A melhor qualidade? Essa daí é uma uva de boa qualidade. É branca, rosada. Branca, rosada. É. E ali naquele meio ali, tem um pé de uva preta também. Preta? É, tem só uns catinhos lá. Então, a preta também. Tem várias qualidades. Então, você tem que escolher a qualidade boa para você plantar. Eu escolhi uma qualidade boa para plantar aí. Tá aí. E a branca, a branca, a branca rosada está aí, está aí dando show aí para nós. E, ó, eu peguei essa semana, eu fui lá e peguei ontem, ontem eu peguei umas lá. Está muito doce. É, né? Ela é muito doce, muito doce. A Marina já experimentou também. Quem que experimentou? Aí, ah. Diz que está boa mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Graças a Deus, na uva não precisa pensar. Porque nós temos uva para chupar assim. E para apanhar tudo, hein? Tudo? Tudo. Sério? Ó. Escuta, o Caio, tem a família do Luiz Carlos. A família do Maurício também é. Só a mulher e ele, mas é família. Nós e vocês, quatro famílias, tem. É? Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Ah, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Vai dar tudo certinho. Na sexta-feira, na parte da tarde nós vamos apanhar. Na parte da tarde. E até que o mau bicho vem mais tarde, ele já leva a parte dele. E depois nós vamos levar lá para o Luiz Carlos, para a sua mãe e a nossa filha. Muito bom. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, não, já deu tudo certo. Porque nós cuidemos ela, viu? Se nós não cobramos, não tinha uva, não. O passarinho... O passarinho come? O passarinho come tudo? Ixi Maria. Tanto ele come, como ele estraga. Ah, é? É. Ele fura tudo. E começa a correr aquela coisa. E não chupa, hein? Ele não chupa? Dá umas beliscadas assim, que larga. Ah, é? Aí começa a correr o líquido tudo. Estraga tudo, estraga. Nossa, aí vira um meleiro ali. Perde tudo a uva. Não quero ver ele estragar, se fia da puta. Você vê, você não vê um passarinho sentar lá nos caras. Se fia da puta, vô? Vinha de penca de passarinho sentar. Vinha, né? É. Ano passado vinha. Agora eu andei. Falei, vou correr o quê? Não tem que correr. Está tudo estragado? Tudo estragado. Ano passado estragou. Agora, graças a Deus. Por enquanto... Se Deus quiser, nada que eu falo isso. Ei, mano. Ainda vai pegar uns tambor... Bom dia, bom dia, pessoal. Ainda vai... Pô, não, não. Não tambor daquele lá, só depois. Para repartir. Ovo, mas uma uva é gostoso, né? Uma uva é boa. Isso é uma fruta muito boa. É fruta do Natal. É fruta do Natal? Do Natal, essa uva. Ah, é? É. Só dá no Natal? Só dá no Natal? Ela só dá no Natal? Não. No sentido do Natal, dá também. Dá também? Dá a hora inteira. É só o tempo certo para rodar. Cinco meses. Ah, cinco meses. Agora nós vamos rodar sabe quando? Quando? No fim de janeiro. Só no fim de janeiro agora? Olha bem, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí, pode ir lá no fim de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Certo? Certinho. Duas vezes no ano. É mesmo? Então, esse ano nós prontemos, colhemos, colhemos, não colhemos porque os passarinhos estragou tudo. Mas deu bastante uva também. Agora esse ano que deu nós vamos aproveitar. Que bom, amor. Que bom, meu Deus. O que é que é agora? Vai fechar? Agora? Oito e cinco, oito e sete. O Gabriel não vai usar o carro hoje? Vai. Aí. Vamos ver sim. E aí, pessoal, como é que tá? Fala pro vovô contar a piada do Urugu. Bom dia, vovô. Bom dia, esse é o resultado que eu fiz do José Carlos e William. Paulo, o que aconteceu? Eu fui entrar no aplicativo. Eu fui entrar no aplicativo ontem à noite. Depois da live, eu fui entrar no aplicativo. E na hora que eu entrei no aplicativo, eu entrei com a senha, com o usuário dele. Tudo certinho. Entrou. Só que na hora que eu entrei, fez umas perguntas assim, sabe? Tipo, qual foi seu último emprego? Qual foi seu último ano de contribuição? Aonde você trabalhou registrado pela última vez? Sabe? Fez umas perguntas específicas. Que só o William sabe responder. Então, eu não poderia, não consegui finalizar o cadastro dele. Habilitar o cadastro. Pra habilitar o cadastro dele, precisa saber umas perguntas que só ele sabe. Então, daqui a pouco eu vou lá. E agora na parte da manhã a gente tem umas coisas pra fazer. Mas acredito que depois do almoço eu vou lá pra gente habilitar o cadastro junto com ele. Pro William responder as perguntinhas dele lá. E ele respondendo as perguntas, aí a gente já... Já habilitou o cadastro, a gente já sabe a resposta da perícia. Só que vai ter que esperar mesmo. Ele tem que responder. Mas vai dar certo. Pelo que eu já consultei, né? Alguns advogados, algumas pessoas assim, que instruem a gente, né? Corretamente. Pelo... Até mesmo vocês viram o vídeo do William falando como é que ele conversou com o médico, tudo? É... Assim, naquele vídeo ele mostra-se ter muita consciência, muito entendimento. E talvez o médico não vai interpretar que ele não tem condição de trabalhar. Porque ele mesmo falou que trabalhou apanhando laranja. Sabe? Então... Ele falou a verdade, mas... Ele... Ele teve alguns problemas pra essas coisas, né? Ele tem... Ele tem... Comprovado através de internação, laudo médico, que ele tem realmente um problema muito sério. Só que... Ele tem um... Ele tem um momento dele que... Ele consegue conversar normal. Ele consegue ter um diálogo normal. Ele consegue lembrar, explicar. Então, essas coisas, pro perito do INSS, o rapaz vai olhar e vai falar assim, meu... Você tem condição total de trabalho. Pelo que a gente viu lá, os vídeos que eu gravei ontem, e o que o... O pessoal que tá acompanhando esse caso do William viu também, eles já adiantaram que vai dar indeferido. E aí, provavelmente, se der indeferido, a gente vai ter que entrar com recurso na justiça. Mas a gente tem tudo, tudo pra entrar com recurso na justiça já. Todo o laudo, as cartas do hospital psiquiátrico, as condições do William, que ele mora sozinho, de favor, né? Não tem condição. A gente tem tudo na mão pra poder auxiliar o William. E tem advogados também dispostos a ajudar também nesse caso. Então, acredito que às vezes vai demorar um pouco mais do que a gente imagina. Mas a gente vai continuar tentando, a gente vai continuar buscando. Pra que a gente possa ajudar muito o caso do William. Ruvô. O que que nós vai fazer hoje? Não tem nada pra fazer, cara. Não tem nada pra fazer? Não tem. O que que você gostaria de fazer? Vou fazer algum vídeo aí, vai. Vou fazer algum vídeo? Que vídeo que você gostaria de fazer, vô? Hã? Que vídeo que você gostaria de fazer? Ah, não sei. São José. São José. São José. São José. Antes fizemos São José, né? Fez, né? Fez. O que que você gostaria de fazer? Quem podia fazer? Quem poderia fazer? Vovô, e as visitas? Hã? As visitas? Ah, é mesmo, hein? Pai, agora é bom? Pra mim, tá. Hã? Pra mim, tá tranquilo. Pensa bem aí. O que você acha? Pensa bem, é o que você acha. O quê? Pensa bem, vê o que você acha. Mas se não for fazer de vida, nós temos que começar lá no escargo. Vê com ela aí, ó. Se ela vai também. Não vai. Não vai. Essa hora não sai de casa, não. Tem muita coisa a fazer, né? Tem. Tem que tomar. Um detalhe, dá pra ir? Não sei aonde. Não vou falar se dá pra ir. Onde está aí? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O que você acha. O que você acha? Opa, beleza, avô. Tá bom. Tá bom. Então, a conversa é com ela, vcs ela tá de acordo. Porque senão a gente tem que ir voltar lá na sexta-feira. É, então tem que ver certinho, hein? Dá para ir na sexta-feira de tarde, que nós vamos levar as uvas lá para o Luiz Carlos. O que é que ele tem para fazer sexta-feira? Sexta-feira é véspera de Natal. Está todo mundo ocupado. Mas nós não vamos de noite lá, nós vamos de tarde. Nós vamos de tarde lá. Ele vai apanhar uva sexta-feira. E sexta-feira vai levar uva lá. Quem vai apanhar uva é eu e a Marina. Eu e a Marina que vai apanhar uva. Você não vai não porque você vai... Quem era? Era ele. Cara, ele vai a ele assim. Então, vocês combinam aí, ó. Ele vai acordando. Escuta aqui. Vocês combinam aí que aí sexta-feira você e a Marina e o Maurício e o Caio vão apanhar uva. Sexta-feira vem com o Luiz Carlos. Aí vem com o Luiz Carlos. Aí vem com o Luiz Carlos. Apenas. Apanhou as uva nós vamos levá-lo lá no Luiz Carlos. O vovô, ó. A avó tá explicando pra você que sexta-feira à noite o Luiz Carlos vem até aqui. Então, se você for lá, às vezes você vai atrapalhar a programação deles lá. Estão se arrumando tudo. Mas à noite eles vêm aqui. É muito difícil. Não, eles vêm. À noite eles vêm aqui. Mas quem falou? Ele falou? Todo mundo. Já falou que vem. Já trouxe até um peru. Agora vocês acham que eles não vêm comer o peru? Ah, vem pra comer o peru. Ah, pô. É outra coisa. Então já tá programado pra vir aqui. Já tá programado. Então tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo então. E depois ele mesmo leva a uva dele. Pode pôr o braço aqui, ó. Pode pôr. Não, não precisa. Entendeu? Então depois ele mesmo leva a uva dele. Isso, tá programado. Leva a uva dele. Aí nós já passamos na sua casa. Quando apanhar, já leva lá. E aonde mais que é? Ah, pro Maurício. Pro Maurício. Que ele fica aí, vai trabalhar. Então ele já leva. Isso aí, vô. E aí nós vamos apanhar um pouco na sexta-feira pra ele levar. Ele já falou que vai ter uma bacia agora. Ele vai ter, já vai ficar programando pra dar pra todo mundo. Ele nem sabe quanto que vai ter maduro. Deus quer que tenha bastante. E qual é ter um sado? O macaco é 17. É. 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 E o anésio é o chorão da região. É o quê? Desde... Acho que das 6 horas que eu estou indo até agora pouco. O quê? Desde as 6 horas que eu estou indo até agora pouco. O que ela falou que eu sou? O chorão da região. Ela falou que você é o amor do coração. Que ela te ama demais. Eu não sei porque, ó. Ultimamente ela anda tão carinhosa. Ela falou que vai voltar a te beijar. Eu não entendi por quê. E eu acho que você e ela os dois. Macaco é 17. Pessoal, estou lendo as respostas aqui agora. Do... Então, na sexta-feira não pode nem ver. No chat de vocês aí eu consigo ouvir aqui agora. Vai passar a mão no cacete. Fica mais fácil. Porque aqui é longe pra mim ver daqui, ó. Na sexta-feira vai passar a mão no cacete e descer o burrito. Como é que é? Na sexta-feira diz que vai pegar o burrito e descer o burrito. Quem vai fazer? É. Quem vai fazer, amor? A sua porta. E aí ela vai falar pra nós que macaco é 17. Pensa que ele cai nessa, né, Bruno? O vô, pessoal, ele não quebrou a ponta do dedo. O vô, faz assim, ó. Com aquele, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Faz assim, faz assim. Esse toquinho aqui, ó. Esse toquinho é virado mesmo, sabe? É artrose, gente. Acha colocar brinco no vô? É. Ô Rita, o caso do Ilha, a gente não verificou ainda. Eu preciso ir lá e conversar com ele, porque pra habilitar o cadastro, precisa ter umas respostas específicas. Tipo, que ano que ele trabalhou? Aonde ele trabalhou? Umas coisas que eu não consigo responder pra habilitar o cadastro dele. Eu vou fazer isso agora na parte da tarde, beleza? Eliane Depósito. Caio, uma perguntinha. Antes, todos os comentários você dava a meia. Hoje você não consegue mais? Não consigo. Realmente, não consigo. É muito difícil, sabe? Tá muito difícil pra mim acompanhar tudo. Eu tô tendo que fazer o conteúdo. Cuidar da voz do vô. Fazer as coisas aqui, se manter. Cuidar aqui das correrias. E não, gente. O comentário acaba ficando pra lá. Quem cai? Hã? Ele que falou que ele não dá pra mim mais? Quem? Não entendi. A médica, o doutor, ele que ficou aqui não passando. Falou. Falou porque vai ser corrido lá pra família dele. Por que você fala? Hã? Por que você fala? É. Não estou. Eu quero fazer. O vô. O vô. O vô pediu um beijo. Hã? 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 Essa é boa. Oi. Essa é ótima. Tava que quando eu tinha 36 anos, eu também queria. Hã? 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 Oi, bom dia. Bom dia. Como tirar a infiltração da laje? Me ajudem, vovô. Hã? 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 Como que tira uma infiltração da laje? Como é que tira? Hã? 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 Bruno, não conhecemos a família Crepaldi. Caio, qual empresa ferroviária passa aí? Aqui passa a empresa chamada Rumo Logística, do grupo Cozã, aqui na nossa região. Aqui passa só de açúcar, de carga, não passa de passageiro, não passa nenhuma. Passageiro não passa mais. Caio, por que você não foi fazer as visitinhas com o vovô? Ele não quer, gente. A Natália já foi trabalhar? Ainda não. Cadê a Natália? A Natália daqui a pouco ela está descendo aqui. É tudo muito interessado na Natália, né vó? Olha aquele pano que puseram aqui. Pô, arrancou tudo a pena mesmo. Tadinho, o vô sofreu no hospital. Lá vem ela. Sou muito fã de vocês. O vovô está melhor? Graças a Deus, está melhor. Diz para o vô dizer, meu Deus. Bom dia, Caio, vô. Lá vem ela. Ele sabe que ele está ao vivo? Não, não sabe. Eu gosto de fazer isso simplesmente para vocês conseguirem identificar a naturalidade da coisa, entendeu? Para ele nem a câmera ele sabe que está ligada, porque ele olha para lá a luz do céu e ele não está conseguindo ver. Então a gente, como se a gente estivesse aqui, sentado, trocando uma ideia e de boa. O vô trabalhava com pedreiro, foi pedreiro a vida toda, o vô. Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. Estão perguntando aqui, cadê a Natália? Ô, Elza, vem cá, vem cá dar um beijo ao seu irmão, pelo menos, mostrar que você é carinhosa. Nossa senhora. Hoje ela está à vida. Ô, Elza. Se é o namorado dela, vixe Maria. Ô, Elza. Agora os irmãos. A programação das uvas, então é você, o Caio e a Marina. Fala com ele. Tá certo? O que programa nós? Quem que é? Deus, não é ele. Tem? Ai, vó. Mas você não está se programando para fazer um macarrão sexta-feira se o médico vim te visitar. Você está, não está programando? Não, não estou programando, eu estou preparando. Então, ele está preparando também. Ele está preparando a cabeça. Ele também está programando, vó. Você também está programando o macarrão. Não é quem programa é Deus. Fala com ele aqui. Tem que ter um saco desse tamanho. Ô, vem dar um beijo aqui no seu irmão. Nossa. Eu não estou pegando a cabeça. Eu não estou pegando a cabeça. Eu não estou pegando a cabeça. Não. E volta logo Que o pessoal está perguntando Cadê você? Caio, você precisa ler as mensagens O vovô é ótimo E tem muita sabedoria Por que a vovó Não dá mais atenção para o vovô? Ela tem que falar mais alto Nos vídeos A vovó Ela está passando um momento De reaproximação Do casamento E aí Olha as coisas Qual o nome da sua prima Filha do Luiz Carlos Maiara Caio, o vovô é a cara do meu avô Igualzinho Caio O vovô era dirigir quando era mais novo Dirigia Vixe Maria O vovô Qual carro que você mais gostou de dirigir? Monza Monza? É Você já teve um Opala também? Opala? Tinha bastante Já teve Variante Variante Brasília Brasília Fusca Brasília Já teve bastante Que bom overwhelmingly Por que ribui Obrigado Brasília Compan 소 Oi gente, eu vou falar para vocês, ó. É difícil, né? Pô, para vocês, é difícil a gente falar com alguém e esquecer as marvas. É muito complicado, gente. Sabe? O que a gente pode fazer? Nós tirar isso de exemplo e a gente evoluir. A gente esquecer as nossas marvas. A gente se tornar pessoas melhores. Mas a gente exigir de alguém para esquecer as marvas, ter que perdoar, tudo. Isso não pode, cara. A gente está interferindo na vida de alguém, com os sentimentos de alguém. Sabe? Eu torço. Não é para vocês que eu não torço. Para isso acontecer, eu torço. Mas não é que cabe a mim, que vai do certo, que é desse jeito. As coisas é tudo no tempo de Deus. Deus é quem sabe, né? Que provém de tudo isso. É, ela já sabe. Ela sabe o que ela já passou, né? Ela sabe. Ah, tá. Acho que é às nove horas que ela vem, né? É, meu Deus. Não, eu não administro o canal Fãs do Vovô Anésio. É um pessoal que pediu autorização para a gente. Fãs do Vovô Anésio e Fãs do Vovô Elza. É um pessoal que pediu autorização para a gente. E a gente autoriza eles a divulgar nossos vídeos. Caio, não lê uma minha. Me ajudas. Aí, Caio. Chama a Natália. Ela lê. O André, ela foi embora já. A Natália já foi embora. Não esquece que Macaca é 17. É, ninguém muda rapidamente, né? Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém muda. As coisas levam tempo. Tudo leva tempo nessa vida. E eu aqui, eu sou uma das pessoas que torço muito para isso dar certo. Torço demais para isso dar certo. Lógico que eu queria ver minha avó, meu vô bem. Minha avó, minha avó perdoando. Meu vô se comunicando melhor com minha avó. Eu tenho certeza do tanto que isso iria fazer bem para ele, para ela, sabe? Eu tenho certeza disso. Mas as coisas não é como eu quero. Não é como que eu quero. As coisas é como que Deus quer. Então, às vezes, o que a gente pode pegar disso? Tirar como exemplo. Tirar como exemplo, para que um dia, se acontecer com a gente, a gente perdoar. Porque o perdão é a salvação. A gente tem que perdoar para ser perdoado. O amor é tudo nessa vida. E eu prezo muito para essas coisas. Eu queria ver o meu vô, minha avó bem. Queria pra caramba. Perdoar juntos, né? Perdoando um, perdoando o outro, tudo mais e tal. Mas eles são de outra geração. Na época do vô e da avó, as coisas eram diferentes, viu, gente? Ainda mais o machismo naquela época era muito forte. Minha avó passou uns bocados. Eu sei disso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou brigar com a minha avó que ela tem que perdoar? Só porque o vô conquistou vocês? E vocês vão ficar do lado do vô? Sabe? A gente tem que ver tudo. Tem que ver tudo sempre. Foi um passado difícil, isso mesmo. Caio, você tem sotaque de rio claro. Que legal. Eu sei que a vovó é muito guerreira. Se as mulheres que as criticam sentassem para ouvir as histórias de como as esposas eram tratadas, passariam a ter mais empatia. Perdoar é divino, cura. Se o Anésio não cochilo, vai caçar sua turma, Caio. As pessoas aqui, se sentar aqui realmente. Se uma mulher aqui sentar para ouvir a história da minha avó, vai ver o quanto é difícil, viu? É verdade, isso mesmo. Exatamente. A avó já perdoou. Por quê? Porque se ela não tivesse perdoado, ela não estaria aqui com ele. Se ela não tivesse perdoado, ela não estaria aqui. Ela perdoou, sim. Só que tem as mágoas, né? Tem as mágoas, cara. Eu adoro os dois e não julgo. Sei como é casais de antigamente. Minha mãe passa por isso até hoje. Exatamente. Até hoje é muito complicado. O YouTube não avisa das lives. Caio, tenta beijar o voo. Ah, ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo. Oi, gente. Fala nisso, cara. Ontem, o nosso engajamento... Do nada. O YouTube cortou pela metade ontem. Eu não entendi nada, sabe? Não entendi o porquê. Mas o YouTube cortou pela metade. A gente estava de um jeito e ele mudou totalmente. Oi, Maurício. Cada um sabe onde que o calo aperta. Engraçado que a maioria que critica são mulheres. Dona Elza, ela é pilar dessa família. Com certeza. Ela é guerreira, ela é o pilar, é o que sustentou essa família em pé durante muitos anos. Aguentando muita coisa, viu? Mas eu vou falar para vocês. Essa questão da crítica, gente, é muito, assim, vamos dizer, de ensinamento, sabe? Para que a gente aprenda junto algumas coisas aqui. Para que a gente consiga levar para as outras pessoas aqui do canal coisas boas. Faz parte mesmo. Esses julgamentos fazem parte do que acontece aqui. E sem dúvida alguma, muitas coisas vão fazer outras pessoas refletirem sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, sobre as suas críticas. Então, por mais que a gente chegue a um canal, assim, vamos dizer, simples, a gente passa muito ensinamento aqui através dessas críticas, dessas questões que acontecem aqui. A gente passa muita coisa para as pessoas. Isso daí eu não tenho dúvida disso, entendeu? Não tenho dúvida do quanto a gente acaba ensinando as pessoas aqui. Caio, gosto muito dos dois. Beijo, uma avó, ela é linda. Caio, faça o próximo Caio Responde. Verdade, ó. O próximo Caio Responde está em andamento. O Caio Responde 11. Se você tem alguma pergunta para ser feita no canal, vai lá. Caio Responde 10. É o último que eu fiz. Acho que faz já duas semanas eu fiz. Vai lá, faz sua pergunta que eu vou selecionar as perguntas e vou fazer o Caio Responde. Cadê a trollagem com a Nutella, com o chocolate lá? Você prometeu quase bater 100 mil inscritos. O Lê, então, essa pegadinha com a avelana, eu iria fazer, mas o voo estava em processo de infarte, né? Ele estava com o coração ruim. Então agora eu estou pensando em fazer, agora que ele está dando uma melhorada. Estou só esperando ele dar uma melhorada para fazer. Mas eu fiquei com medo de fazer e matar o véio. Não sei porque eu estou comentando. Você nunca lê meu comentário? Aí, ó. Acabei de ler, Gustavo. Eita, vovô maravilhoso. Fala para ele que amei o abraço que o vovô deu na moça que trabalha na casa de vocês. Ela é maravilhosa. Gosta muito do vovô. Com certeza. Na verdade, tem gente que precisa aprender que a internet não é lugar de despejar ódio de seus corações. Vá, vá. Não curte? Deixe para lá. Mas preferem destilar o ódio contra uma senhora inocente. Como posso mandar um presente para o vovô? Quem quer mandar um presente para o vovô? Anota aí. É a cidade, Rincão, São Paulo. Estado de São Paulo. Cidade de Rincão, São Paulo. O CEP. O CEP é 14-830-000. É caixa postal número 10. Vocês vão mandar na caixa postal número 10, nos correios aqui de Rincão. O nome é Caio Fiore Dias. Que é o meu mano. Faz uma droga ao vivo, no aparelho dele. Vamos fazer aqui uma trollagem então. Pera aí, deixa eu tirar o comentário. Deixa eu tirar o... Eu vou gravar um áudio no WhatsApp, sem ele perceber. Quer ver, ó? Fica vendo, que legal. Oi, vovô Anézio. Oi, vovô Anézio. Você está bem? Oi, vovô Anézio. Você está bem? Vovô Anézio. Vovô Anézio. Pera aí, vamos lá agora. Eu gravei aqui um áudio. O que fica vendo. Vocês também é esperto, né? Vocês gostam de zoar o voo, hein? Quer ver, ó. Deixa eu conectar. Ah, eu acho que esse celular está conectado. Putz, gente. Ai, caramba, hein? Voltando, voltando. Eu desliguei um Bluetooth desse. Pronto. Agora é a hora da trollagem. O que você está falando com essa bagunça aí? Oi? Você está bem? O que? É. Não falei. Você está falando aí nesse telefone ali, ó. Que o... Então, aí, aí. Quem que é? O que? É, eu sei. Mas, parece que 17. Muito bem. Muito bem. Estou muito bem. É. Estou bem. Graças a Deus. Macaco é 17. Macaco é 17. Oba. Muito bem. Vixe Maria. Pronto. Pronto. Parei. Parei, galera. E, rapaz. Vocês também, hein? Vocês gostam de uma arte, hein? Você põe daquela cerveja na geladeira? Que cerveja? Aquela que trouxe aí ontem. A cerveja da geladeira é azulzinha, sem álcool. Então, toma. Toma. Quero aquilo lá, não. Tem que tomar. E, ó. Ó. Daqui a pouco tem que tomar remédio, viu? Tá bom. Já tomei. É o remédio antes do almoço. Tá bom. Ó. Ontem eu conversei com o médico e eles falaram pra dar o remédio antes do almoço. Tá bom. Tá bom? É. E aí, gente. Vocês gostam de uma arte, hein? Vocês gostam de trolar o vovô, hein? Bom dia, bom dia. Pessoal, tô lendo o comentário por aqui, tá? Fica mais fácil pra eu não conseguir ver e acompanhar vocês, hein? Bom dia, bom dia a todos. Gente, ó. Vou falar pra vocês. Uma coisa que eu tenho que ter aqui mesmo. Uma coisa que eu tenho que ter mesmo aqui, ó. É jogo de cintura, cara. Porque... A gente passa cada uma, cara. A gente passa cada uma. A gente passa cada momento aqui. Nesses cinco meses. É. Na sexta... Na sexta... Na sexta-feira que vem. Eu vou lá e eu vou comprar uma caixinha. Não. Ô, você vai ver só, então. Não, vô. Eu compro. Não pode. Vai eu e o Gabriel. Nós compro. Traz aí, põe no congelador. Dali duas horas, pô, 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 pô. Ô, vô, ó. Então, você vai ver. Ô, vô. Se eu tomo ou não tomo. Nem que come à noite. Não, vô. Uma hora? Não tem problema. A sua cerveja tá lá já. É sem álcool. Tá bom. Aquela toma você. Não, é por vô. É. Macaca é de 17. Ô, vô. Perfeitamente. Bebe o cinto. Eu vou. Sexta-feira que eu recebo. Ô, vô. Aí eu compro. Eu compro uma caixinha e fica aí. E vou colocar uma só no congelador. Não. Vou colocar duas. Porque no sábado, durante as manifestações, aí tem uma úmula. E aí eu tomo. Tomo. Tomo ali com uma... Na sexta-feira de noite, de tarde. Desde lá o que for. E uma no sábado. Tudo bem. Já tá programado. É duro, não é isso? E tem um lado disso tudo, gente. Que é o seguinte. Eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Ai, ai. Ai, ai. Justamente com, sabe com o quê? Com os meus interesses. É. E que ele é um senhor de 84 anos. Que já cumpriu com todas as atividades dele. É. Hoje. É. Ele deu certo na internet. É. Vem conquistando as pessoas. É. E, aos poucos, eu quero dar pra ele uma condição de vida melhor. Ajudar ele pra ele viver mais 50, 100 anos. Aí eu sei que é impossível, né? Tem coisa lá dentro da minha carteira, né? Ah, é? Que melhor. Tem outra matéria. Ah, reciclagem. Eu vou levar. Ah, hoje à tarde eu vou lá. Pra você queira, chegou alguma coisa aí. Hoje à tarde eu vou levar lá. Preciso ir lá fazer o negócio com o filho dele. Ah, Caio, ainda não tem nada pra fazer, hein? Tadinho. Então, pessoal, aí eu percebo que, às vezes, eu querer cuidar demais e ajudar demais e fazer tudo demais, eu também tô errado. Eu tomo muito cuidado com isso. Sabe? Tem hora que eu falo, meu, deixa o velho, cara. É, macaco é 17. É. Eu falo assim, tipo assim, deixa o velho, cara. 32 a 0. Deixa ele beber a cachaça dele, deixa ele beber a cerveja dele, cara. Você não tem que ficar querendo cuidar, não. Você não tem que... Mas, ao mesmo tempo, vem um outro lado, pô. Mas eu tenho que cuidar. Ah, logo passou pra 40. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê, pessoal? É. Porque, às vezes, isso é interesse pessoal meu. Entende? Tá quase em 40 ainda. Eu começo a deixar de lado a essência. Começo a deixar de lado o que realmente é isso tudo. pra ter um interesse pessoal em manter isso daqui por mais tempo. Sabe? Então, chega uma hora que eu mesmo entro em conflito com as minhas próprias... Ele tá louquinho de tudo. Ele tá entendendo, viu? Ele tá entendendo tudo aqui. E... E assim, eu amo ele demais. Eu gosto dele demais. Gosto da minha avó demais. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu mudar a vida. Calma, os dias acabam logo. Só 4 dias, só 4 dias. Esse véio é malandro demais. Terça, quarta, quinta, sexta. 4 dias. 4 dias. Ah, agora o segundo não veio. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele tá contando quanto? Não, segunda já foi. Ele tá contando quanto ele vai receber. Quinta, quinta e sexta. Pra ele tomar. 4 dias. Tá faltando 4 dias. Pra chegar na sexta-feira. Aí eu já recebo e já compro. Compro o ingrediente, né? E depois eu compro o congelador. Que ingrediente, Gô? No congelador é duas horas. Uma hora e meia, duas horas. Pode beber. Então vai no congelador mesmo. Vocês vêem, gente? O jeito aí, ó. Ou então no freezer, né? O freezer vai mais rápido. Ele tá contabilizando o dia que ele vai receber. Pra ele comprar uma caixinha de cristal. E ele colocar uma no congelador. O médico pediu pra mim, Caio, pelo amor de Deus. Não dá álcool pra ele nesse dia. É, aí tem o problema, né? Tem gente que tem diarreia. E tem gente que tem diabetes. E aí, Caio, esse vento aí, Tio. Tchau. Tchau, Tio. Tchau, tchau. Vai com Deus. E aí, esse vento. E esse vento danado. Agora o diarreia é mais difícil que ele estará. Ô, Boa, quem é isso? Diabete? Será no estandinho. Ô, Fia. Faz um favor pra mim. Vai ali na... Na farmácia do Chico. Você vai lá na... Na caixinha de remédio do Boa. Tem uma caixinha amarelinha chamada Metropolol. Comprar umas cinco caixinhas dela. Oi, bom dia. Comprar umas cinco caixinhas. Deu um caixão. Eu vou no mercado. Agora depois... É, vai. Tá. É, então. Ele não quer sem álcool. Exatamente. Ele não quer sem álcool. Ele... O médico pediu pra mim não dar álcool pra ele. Pô, os caras... Os caras resolveu um problema no coração dele de 30 mil reais. Aí eu chego aqui, eu vou dar uma cerveja com álcool pra ele. Aí eu fico aqui pensando nesse outro lado. Pô, mas o cara... Ele tem quatro anos, viveu a vida dele. Não pode tomar uma cervejinha? Então eu fico ali na... É. Uma casa de 17. Eu fico aqui na cruz e esparo. Então, mas pra mim trocar o líquido... É... Alguém deve... Alguém falou pra ele que era sem álcool. Porque ele não tinha percebido. Aí do nada ele já veio questionando, já. É. O que você... Ele tá falando. Preciso ir no correio. Verdade. Tem um presente pra pegar no correio também, né? Olha lá. Claro, tem que obedecer ao médico, ué. É. É... Ah, esse que me incomoda com os armosos. Eu tenho que obedecer ao médico, não adianta. Ah, a abóbora d'água? A abóbora d'água é na lancia. Eu vou tacar a goela seca, de vontade de tomar uma. É verdade. Ela vai falar, já mandou comprar a abóbora d'água. A abóbora d'água? Olha lá. Olha lá. Jamal ficou no despertador. Já tá louco? Nem é que fala mais que a boca. A boca. A gente fica falando e eu esqueço. Quatro quilos tá bom. Quatro quilos tá bom. Quatro quilos tá bom de abóbora d'água. A abóbora d'água é na lancia. Já não acredita que é na lancia. A abóbora d'água é uma só. A abóbora d'água é mais fácil de falar. Com fé de abóbora d'água. Quatro quilos tá muito bom. Quatro quilos de abóbora d'água? É. Meu Santo Antônio que é escorso, você também vai ajudar. A abóbora d'água é cinco. Quatro ou cinco? Ah, cinco. Então já é bom. É cinco quilos de abóbora d'água que você pediu, hein? Vovó. Os médicos, os médicos do poço. Então dá pra mim pegar ela buscar lá. As coisas certinhas. Ver o carro pra você pegar ela. Tá certinho. E tem que ver se chegou o clube do gel do bolo. Ela já vê também certinho. E aí eu vou dar um dinheiro aqui, o cartão, pra ela comprar lá no Chico Metropolal. Também vai deixar aí o Metropolal. Não, tá no cartão. Ela vai pegar depois. Até cinquenta no coiso lá. Eu te sei que ela se desmentava. É. Tá no Chico Metropolal. Não. Então fica pra de tarde, né? Já um chorão. Depois da janta? Já um chorão. Que coisa, não. Ai, gente. Não, eu sei, ó. Pode comer um pouco antes? Assim, pra vocês entenderem aonde que eu tô. Além de todas as questões, tem o lado que o médico fala, tem o lado que eu penso no meu avô. Ah, tô assim fumaciado? É, tá assim fumado. Tem várias, várias posições. E tem vocês. Entende? E tem três milhões de pessoas acompanhando a gente. Compram uns 30 quilos, tô assim fumado. Então, do mesmo jeito que o Caio é um bom neto, nossa, o Caio é um bom neto, o Caio ajuda o voo, o Caio é uma pessoa boa. Doitinho como um assiado. Do mesmo jeito que isso tá acontecendo hoje, amanhã o jogo vira. Amanhã vira a chave, ah, o Caio já não é um bom neto, o Caio não é isso, o Caio não é aquilo. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Eu não tô nem aí pro que eu tô falando. Eu não acredito numa coisa dessa. Você tá escutando? Tá saindo áudio aí? Será que vocês estão escutando? Ficar 72 horas no fogo? Puta que coisa aí. Ai meu Deus. Que louco esse véio. Mas é isso, gente. É tudo bem assim. Vai ficar pretinho. Bem, bem delicado. Tomando um cuidado medonho com tudo. Com tudo, tudo, tudo. Então, enfim, praticamente é branco. Vai ficar pretinho. 72 horas de fogo? Puta que mancha. Esse véio é barato. Ele tá debochando hoje. Ele tá doidão hoje. É isso aí, Luciano. Não dá pra ligar, mas... Na verdade, assim, eu acabo que... Realmente, eu não tô pensando muito isso pelos comentários. Mas eu tô pensando isso muito pelo Caio, né? Pela pessoa Caio. Pô, o que o Caio vai fazer? É, fica preto. É, fica preto. Qual que é a decisão que o Caio vai tomar? 72 horas. É, fica preto. Você tá vendo? Tá marcado, não. Então, assim, ele tá dormindo. Ele não tá dormindo, não. Ele tá tirando onda, ele tá. O guarda noturno já marcou. Olha como é que... Ele tá atirando onda, gente. Ah, ele vai trabalhar até sábado? Ah, até sábado direto. Ah, então não dá tempo de tirar fora do fogo. O fogo vai se perder duas horas. Que daí, o Bisto? Vô? Posso te perguntar uma coisa? Posso? Pode. Você me ama? É, abóbora de água. Você me ama? Pé de chumbo, carcanhar de frigideira. Eu tô falando sério, bô. Eu tô falando sério, bê. 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 Não sei o que passou, mas não tem conversa. Nossa Senhora. Ah, caiu, vai embora daqui. Eu tô falando sério, bê. Nossa Senhora. Vamos lá. Onde você quer ir? Quer deitar? Ei? Quer deitar um pouco? Vamos lá deitar. Pessoal, fique com Deus. Obrigado por participarem. Tá? Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado por estar sempre apoiando o nosso trabalho, os nossos sonhos. Por estar fazendo isso tudo acontecer. Saibam que vocês fazem parte disso. Saibam que vocês fazem muito mais do que parte disso. Vocês são isso que a gente vive aqui. E é por isso que a gente se identifica bastante. É por isso que a gente cria esse laço, essa amizade maravilhosa. Então, que Deus abençoe aí o dia de vocês, cada um de vocês. Obrigado por tudo. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Em poder estar aqui com vocês. O caso da perícia, eu vou no correio. E o caso da perícia a gente vai resolver hoje à tarde. Não deu certo ainda, porque na hora que eu fui finalizar o cadastro do Willian aqui. Acessei a senha dele. Quando eu fui finalizar o cadastro. Começou a fazer umas perguntas. Tipo, quando você trabalhou? Qual o seu último emprego? Coisa do Willian. Então, eu não poderia responder por ele aqui, sabe? Então, eu vou... Agora, depois do meio-dia, mais ou menos, eu vou lá na casa dele e vou fazer junto com ele a questão da perícia. E aí, a gente vai ver junto se deu certo ou não. Tá bom? Então, aí eu vou fazer um vídeo, vou gravar pra vocês. E assim, pelo que eu já meio que tô conversando com alguns advogados, o caso do Willian pode ter sido indeferido. E aí, a gente vai ter que entrar na justiça. Mas tudo bem. Tudo bem. Faz parte. NSS é assim mesmo. Porque a gente não pode desistir. Desanimar, desistir. Tem que buscar, continuar, correr atrás. Que dá tudo certo. Na hora certa, dá tudo certo. As coisas sempre acontecem. Certinho, pessoal? Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. Uma boa segunda-feira. Uma boa terça-feira. Bom dia. Bem? Bom dia. Bom dia. Uma boa terça-feira a todos. Que mais tarde a gente tá postando mais vídeos aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.